A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe está realizando esta noite o primeiro jantar com Negócios 2019. Nesta edição, a deputada federal Joyce Hasselmann, líder do governo Bolsonaro no Congresso, está participando do evento. E é com a parlamentar que o repórter Cláudio Rocha vai conversar ao vivo agora para você. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. É a primeira agenda da deputada na região Nordeste como líder do governo. Daqui a pouquinho, na reunião, ela vai falar sobre os desafios da reconstrução do país. Deputada, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal do Estado. A reforma da Previdência é a única pauta dessa reconstrução? Olá, uma ótima noite para você, boa noite a todos. Bom, não é a única pauta da reconstrução, mas é a bola que vai iniciar essa reconstrução. Não adianta a gente começar a pensar numa série de investimentos, no crescimento do Brasil, se não tem dinheiro para isso, se não tem responsabilidade fiscal para isso, se há uma série de fraudes, se há uma série de privilégios. Porque é isso que acontece hoje, nós temos os marajás da Previdência e é isso que nós vamos atacar, cuidar do povo mais pobre, atacar os marajás da Previdência. E aí sim a gente vai ter dinheiro para fazer o país andar, para fazer investimento, para fazer rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, é isso que nós precisamos. Agora há pouco a senhora esteve reunida com representantes de setores produtivos do Estado, que fizeram uma série de demandas, em princípio, o que dá para acatar? Olha, dá para acatar praticamente tudo. Com a reforma aprovada, com a nova Previdência, dá para acatar tudo. Houve uma demanda muito grande em cima da BR-101, é inacreditável que há 24 anos a gente tenha uma BR parada. Ou seja, você pega aí 4, 5 gestões anteriores que não fizeram absolutamente nada, simplesmente ignoraram o Estado de Sergipe e deixaram, literalmente, de escoar a economia, de fazer crescer aqui o Estado. Uma irresponsabilidade de todos os governos anteriores, né? Eu vou levar isso pessoalmente aí para o ministro da Infraestrutura, para que a gente possa tentar destravar esse processo. Agora não tem mágica. De novo, tem que ter dinheiro. Para a gente conseguir botar ordem no país, nós precisamos da aprovação da nova Previdência. E eu conto aí com o apoio dos governadores, inclusive com o apoio do governador aqui de Sergipe. Outra solicitação é para evitar o fechamento da Fafem. Sim, sim, sim. Já tem uma agenda marcada. Isso já foi ali comunicado nessa reunião. Na próxima sexta-feira, dia 29, no Rio de Janeiro, com o presidente da Petrobras e com o representante aqui, de vocês, aqui no Estado, da Câmara Federal. A gente vai organizar essa agenda e vamos tocar isso, porque é importante aqui para o Estado. Então, o canal do diálogo está aberto. Deputada, qual a pauta do governo em relação à reforma tributária? Reforma tributária é muito importante, fundamental, mas vem num segundo momento. Não dá para a gente sair atirando para todo lado, porque senão a gente não tem força para conseguir, de fato, atingir o objetivo. Primeiro, nova Previdência. Na sequência, coladinho com a nova Previdência, a revisão aí do Pacto Federativo. E aí a gente já faz o terceiro gol, que é a questão tributária. A reforma da Previdência, de fato, é inevitável. Não, não é só que é inevitável, é necessária. Não tem o que fazer, gente, senão os Estados, que hoje já estão em situação falimentar, vão quebrar. Os governadores não vão ter dinheiro para pagar sequer os servidores, muito menos para manter serviços básicos. Ou a gente faz isso, ou os primeiros a serem castigados pelo que está acontecendo hoje com a Previdência, serão os próprios Estados brasileiros. Deputada, muito obrigado por nos atender. Boa noite. Gilvan. Obrigado, Claudio. Boa noite para você.